Por que você estuda inglês aqui na Happy English? Porque desde que eu fui criança eu não sabia inglês e mamãe botou em inglês, porque a minha irmã, a Beatriz, ela foi a primeira, depois foi todo mundo. Legal. E por que você, o que você mais gosta de estudar aqui na Happy English? Por que você gosta de estudar aqui? Porque tem os professores mais legais do mundo. Obrigado.